Corujinha Vlog Rapaziada, Corujinha Vlog por Car, quer saber como ter duas rodas de alumínio novas na caixa por apenas R$ 1,00? Chame agora nesse número de WhatsApp 8498-134-1987 e saiba como. Fala rapaziada, beleza? Antes de começar esse vídeo aí, quero deixar um recado para vocês que do dia 7 a 11 de novembro eu vou estar participando da FENATRAN, da FENATRAN 2022. O credenciamento já está disponível para você que ainda não fez o seu credenciamento e deseja conhecer as novas tecnologias, quiser bater um papo comigo lá na FENATRAN ao vivo. Nós vamos estar lá presentes nesse grande evento, o link para o credenciamento que vai ficar em todos os meus vídeos daqui até o dia da FENATRAN. É só entrar aí na descrição do vídeo que você acha o link do credenciamento, beleza? Então a gente tem um encontro marcado lá na FENATRAN do dia 7 a 11 de novembro. Se você quer saber mais, clica no link aí da descrição e você já vai ter acesso a todas as informações. Então é isso aí rapaziada, eu estou aqui. Graças a Deus começamos a carregar, a carga está ok aí, estou indo ali fazer uma coleta. Estou apertando essa cinta aqui para ela não cair. Só para me sair daqui que aqui está meio apertado. Pronto. Vou soltar o freio da carreta aqui. O freio da carreta, que o lugar que eu deixo aqui é um pouco descido. Talvez só o do cavalo segure, mas como eu não tenho noção ainda, não tenho tanta experiência com a carreta, eu aciono aqui o freio da carreta. Para quem não sabe, quando a gente puxa o estacionário ali lá dentro do cavalo, só trava o cavalo, a carreta não trava. E às vezes eu fico com medo dela descer ainda, não é uma precaução que eu tenho. O truque não era assim. Eu acho que lá dentro da carreta também deveria ter um freio da estacionário para a carreta, né? Só tem um auxiliar ali que não trava. Aí eu tenho que vir aqui embaixo e puxar ele. Agora destravou a carreta. Toda vez que eu paro, se eu tiver dúvida do lugar que eu estou parado, carregado, aí eu venho e faço isso aqui, né? E puxo o freio da carreta ali para não correr risco, né? Mas é isso aí. Vamos lá fazer mais uma coleta graças à Fretebras, né? É o aplicativo que eu uso em qualquer lugar do Brasil. Eu uso e recomendo a Fretebras, né? Cada dia que passa eles procuram melhorar a segurança, o aplicativo, de uma forma geral. E funciona realmente, né galera? Esses dois complementos que eu já peguei aqui, foi através da Fretebras. E todos que eu pego é através da Fretebras também. Mas vamos que vamos. Vamos fazer essa coleta agora. E no decorrer aí do dia a gente vai fazendo uns videozinhos para vocês. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Estamos aqui na Marginal. Marginal TT. Olha como é que está aí, ó. O trânsito. E agora são 10h30 da manhã. Hoje era dia do rodízio da minha... Do cavalo, né? A placa do cavalo. Hoje era dia de rodízio. Só podia sair 10h da manhã. E está assim o fluxo. Aqui está andando, né? Agora ali já está mais paradinho ali. E eu vou continuar por aqui mesmo. Mas vamos lá fazer mais uma coleta ali para a areia branca, Rio Grande do Norte. Próximo lá do Mossoró, lá onde eu resido, né? 300 quilinhos, mais 900 reais. De onde eu estava para onde eu vou coletar. Só dava 15km. Agora só falta 12, segundo o mapa ali. Vamos lá, né? É pouquinha coisa. Eu vi o material, vi uma foto. É leve. 900 pila já dá mais uma ajuda, né? Já dá mais um adiantamento bom aí de verdade. Então é isso aí, rapaziada. Deixa eu arrumar essa bagunça aqui para vocês não ficarem vendo. Pegar as notas aqui. Uma bagunça só aqui. Mas dá nada não. A gente está sem maleira, está sem nada aqui. Mas vai dar certo, né? Daqui a uns dias a gente vai fazer a interna. E eu vou falar aqui. Eu já estou no destino aqui. A gente vai fazer a coleta, né? Aqui no Parque Novo Mundo. Essa vai para a areia branca. É 300 quilos para a areia branca. E eu tinha comentado no vídeo passado que eu ia falar mais ou menos para vocês como é que eu faço para carregar aqui em São Paulo. Eu não gosto de pegar uma carga fechada. Eu posso até pegar uma carga fechada se ela não ocupar todo o espaço do caminhão, né? E para fazer essa tática aqui dos complementos o que é que eu faço? Eu pego um complemento com valor mais bruto, né? Esse que eu peguei foi R$ 9.000 o primeiro. Ele ocupou menos da metade da carreta. Ocupou bem pouco, na verdade. E depois eu venho com os menores, né? Eu tenho outro em vista ali de R$ 11.000 que vai ocupar 4 metros. Só que o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uns complementos menores e mais leves também. Peguei o de Campinas por R$ 1.500 para Mossoró. Vou pegar esse de areia branca por mais R$ 900, R$ 300 quilos. E estou caçando complementos assim, de pouco peso e pouco tamanho, né? Porque ocupa pouco espaço. Por quê? Porque eu vou colocar mais um lá no fundo de 4 metros que já vai dar mais R$ 11.000, hein? R$ 9.000 com R$ 11.000 já dá R$ 20, né? Aí mais R$ 1.500, R$ 21.500. Mais R$ 900, já passa de R$ 22.000. E assim vai. Eu vou tentar colocar no mínimo uns R$ 27.000 por aí. Para a gente conseguir fazer toda a rota até em casa e sobrar um dinheirinho. Então... Ai, cansei. É mais ou menos isso que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de pegar um complemento mais bruto que dê um dinheirinho a mais para a gente já conseguir colocar os menorzinhos de pouco valor, né? Com menos valor. Mas é isso aí. Não estou... Como é que se diz? Querendo ensinar ninguém a trabalhar, né? Isso eu estou falando para vocês é como eu faço, né? Como eu faço. Já experimentei várias coisas. Já experimentei carroceria, baú, caixaria. Então, dessa forma é a forma que eu comecei fazer desde quando eu comecei com caminhão. Quando eu comecei com caminhão eu também fazia isso. Pegava carga e complemento e ia se organizando. Mas... É a forma com quem... Como eu estou trabalhando, né? Com menos correria. O cara trabalha um pouquinho para arrumar carga e tal. Mas o desgaste é menos, eu acho. Em vez de dar duas, três viagens, duas viagens. Eu prefiro dar só uma. Com mais dinheiro e menos esforço do caminhão e menos peso também. Não estou querendo... Lembrando, não estou querendo ensinar ninguém. Eu estou falando do jeito que eu faço, né? Não tenho experiência suficiente como muitos têm aí 20, 30 anos de caminhão. Eu sou um mero... Como é que se diz? Um mero aprendiz todo dia. Eu estou aprendendo. E a gente nunca sabe de tudo, né? E eu prefiro aprender todo dia um pouquinho mais e dizer que eu não sei. Mesmo sabendo, às vezes eu digo que eu não sei. Beleza? Mas isso aí é o jeito que eu faço para carregar aqui em São Paulo. A gente já está aqui na segunda coleta. O rapaz foi almoçar. Estou esperando ele voltar. Mas eu acho que ali do lado do restaurante... Da... Da transportadora tem um restaurantezinho que eu vou almoçar também, né? Enquanto ele volta. Olha lá, ó. Olha lá. A gente vai carregar ali naquela azul. Ele foi almoçar. A gente está aqui no Parque Novo Mundo aqui em São Paulo. O lugar dos complementos. Eu tive que parar na rua aqui, ó. Estava um pouco na rua aqui do lado dos caminhões da empresa aqui. Porque ali atrapalha quem vai entrar, quem vai sair. Mas é que assim é ruim de vaga. É um bairro bem residencial aqui em São Paulo. Tem muita transportadora. Mas é tipo assim, no meio das casas tem prédio, tem casa, tem... É bem residencial aqui, ó. Tem escola. Só que o foco dos complementos tudo aqui em São Paulo se chama Parque Novo Mundo, né? O fluxo de caminhão é bem intenso. É porque essa rua já é mais tranquila. Mas vocês estão vendo lá baú de um lado e de outro. Caminhão, carro. É bem... Eu acho massa aqui. É bem residencial e transporte ao mesmo tempo. Transportadora. Tem muita, ó. É isso aí, rapaziada. Tamo aqui, ó. Já tamo aqui esperando a galera voltar ali. E Curitaca na Mutiaca, ó. O vovim tá aí já com a parte carregada. Parque Novo Mundo é o pau que eu vou entrar pra cá e me proteger, né? Não vou ficar dando vacilo, não. Ai, meu Deus. Deixa eu me trancar aqui. Ficar aqui só de bituca vigiando. Mas é isso aí, rapaziada. Já almocei. Vamos esperar dar uma e meia agora pra galera voltar do do almoço, né? E a gente colocar as Moambi em cima e acelerar. Acelerar que eu acho que hoje não vai dar tempo de coletar mais nada não. Só essa mesmo. Vou dar mais uma olhadinha no frete bris aqui e ver se eu acho alguma coisa aqui perto que também seja no Parque Novo Mundo. Qualquer coisa a gente já passa, pega e vai pro estacionamento de novo, né? Vamos acelerar aqui. A carreta ainda falta muito pra encher, menino. Bora que bora, rapaziada. Eita, sai por cima da faixa. Isso aí errou a saída. Bora que bora. Coleta ali do Parque Novo Mundo efetuado. Vamos ali em Guarulhos. Já estamos aqui perto, né? Tá dando 12km ali. Vou correr pra ver se eu consigo pegar lá rapidão. Vai dar 3 horas da tarde, 15 pras 3. Eu tenho que correr mesmo pra não pegar a hora da restrição. Porque se eu pegar a restrição na marginal aí, compadre, eu só chego tarde lá na casa do meu sogro. Vamos correr aqui pra ver se dá tempo, né? Lá é jogo rápido. É só botar os paletes em cima, umas caixinhas levinhas. E eu creio que tá tudo sob controle. Volta aqui 15 pras 3 agora da tarde, né? E a gente vai acelerar. Rapaziada, graças a Deus, coleta efetuada. Agora deu um gancho que a marginal aqui deu o horário da restrição, né? A empilhadeira que foi carregar. Tinha um carro que tava atrapalhando e a bicha acabou que foi por outro caminho, ficou patinando lá. Não dava pra... Não foi rápido o carregamento. Era pouca coisa. Só que aí enganchou, né? Aí quando eu fui sair de lá do local já era... Já era... Quase 5 horas. Aí não dava mais tempo pra passar na marginal, né? Na marginal Tietê por causa da hora da restrição. Começa 5 e acaba 9 da noite. 17 horas até as 21. Aí eu tô aqui agora parado aqui em Guarulhos. Numa rodovia... Não é rodovia não. A gente tá dentro da cidade aqui. Fiquei até agora conversando com um amigo meu, Humberto. Manda até um abração pra ele aí. Humberto de Guarulhos do amigo do Madureira, do Marinal, do meu sogro. A gente ficou conversando bastante aqui. Ele saiu agora. Já é 7 e... 7 e meia praticamente. Daqui a pouco dá 8 horas. E foi bom até que passou o tempo aqui. Até dá 8 e meia. Diz que 8 e meia eu posso sair daqui que é o... Quando eu for chegar lá na marginal já dá mais ou menos 9 horas, né? Aí tem umas caçambas agora aqui perto. Já foi embora. Tinha um caminhão 103 do meu lado aqui que a gente chegou junto aqui. Eu precisava que ele esperasse a restrição também. Só que... Só que eu acho que... Ele foi pra outro lugar, né? Ele ficou aqui e não saiu. Ficou umas 2 horas aqui junto comigo aqui do outro lado da via. E parou, né? Mas é isso aí. Vamos aguardar aqui a hora da restrição acabar pra gente acelerar. E amanhã, rapaziada, é dia de trabalho. Por quê? Porque eu peguei dois complementos, botei de qualquer jeito ali em cima. Peguei mais esse hoje. É levinho. Mas eu vou ter que arrumar amanhã porque tem mais coisinha pra coletar. Acho que tem uma mercadoria pra levar pra Juazeiro. 4 mil quilos. E a gente tem que fazer espaço ali. A gente não vai dar um jeito. Amanhã eu vou ter que arrumar alguém pra me ajudar pra fazer essas coletas. Essas coletas, não. Essa arrumação ali que a gente tem que dar um jeito de colocar as coisas bem arrumadinhas pra caber, né? Mas é isso aí. Vamos que vamos. Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos onde é que eu tô. Tô meio louco das ideias aqui. Tô meio agitado hoje. É isso aí, rapaziada. Já são 8h47, né? Tô indo aqui devagarzinho. Era pra não ter saído 8h que dava tempo suficiente, né? Só que aí chegou um inscrito do canal que ele trabalha na Imperium. Ali do lado de onde eu tava. A gente ficou conversando, conversando e a hora passou e a gente se entendeu na conversa e deu certo. Mas é isso aí. Vamos caminhando aqui devagarzinho até chegar na doutra ali. Quem é esse carro? Aí eu ali no cadetão buzinando. Quem será? Fala comigo. E vamos que vamos. É isso aí, rapaziada. Já estamos aqui na Fernão Dias. Continuem em frente. É o MEC ali, as coisaradas. Todo mundo rodando aí os cargueiros pesados. Tá na hora dos cargueiros agora. A gente tá na doutra. São 8h53. Até a gente chegar lá na Marginal Tietê já deu a... Já deu 9 horas, né? Que é a hora da restrição. E vamos por cá. Graças a Deus duas coletinhas efetuadas. Uma de 900 e outra de 800 reais aí. Uma de 300 quilos e outra de 180 quilos. Já vai dar uma ajudinha de óleo, né? E vamos amanhã arrumar com o pé em Deus. Arrumar ali atrás. Organizar. Vou arrumar alguém pra me ajudar. Um ajudando ali. Pra gente dar uma organizada e sobrar mais espaço. Beleza, rapaziada? Graças a Deus mais um dia concluído. Só teve esse atrasozinho aqui da Marginal, né? Da hora da restrição pros caminhões. Mas tudo bem. O que importa é estar com saúde, com saúde. e com alegria a gente chega lá e pá aí no coração. Beleza, meu povo? Vamos que vamos. Acompanha aí a viajada Corujinha Vlog rumo ao Nordeste, viu? Mas ainda não tá na hora de viajar pro Nordeste, não. Vamos fazer mais coletinha. Vamos ver as placas aqui. As placas Guarudes retornam à Avenida Monteiro Lobato. Avenida Paulo Facchini. Facchini. Não sei como é que pronuncia. Mas vamos que vamos. A galera da Cegonha. E o couro vai comendo. Rapaz, eu tô com... Tô com vontade de botar um pouquinho de óleo. Mas vou deixar pra botar mais pra frente ali. Beleza, meu povo? Vou caçar um postinho ali na Marginal já pra fazer um abastecimento ali. Pra não deixar o bichão acabar o óleo. Acabar é problema. É problema, negada. A ponte, a ponte. Que ponte doideira aí, ó. Cidade de Guarulhos. As ponte... Não sei como é que chama essas pontas assim. Não sei se é estalhada, estalhada, estalhada. Um negócio assim. É isso aí. Nós aqui no voo noturno em Guarulhos, São Paulo. Já na Marginal TT aqui, rapaziada. Movimento aí, ó. Como é que tá, ó. Caminhão, é carro, é tudo. Nós estamos aqui na manhã do gatinho, devagarzinho. Tá se aproximando aqui do estacionamento onde eu fico. 8km só, pertinho. Mas devido ao horário, né, da restrição, a gente não consegue passar aqui, ó. Antes das 9 horas. Das 17 até as 21, aliás. E agora são 21 e 11. Ou seja, o trajeto que eu pego ali da... Aqui da... Da Marginal é pouco, né? Curto. Só que... Não pode, não pode. Eu devo ter entrado... Aquela hora que eu falei pra vocês, era 20... Era... Não era nem 9 horas, né? Eu tava longe. Tava lá em Guarulhos ainda. Tava nem na Dutra. O pedacinho aqui que a gente pega da Marginal TT, que é o horário da restrição, é bem pequeno. Só que não pode. E a gente tem que respeitar, né? Mas é isso aí. Daqui a pouco a gente chega no estacionamento ali. E já aguarda o caminho, aí fica de boa. E aqui, rapaziada, a gente já vai se despedindo aqui da Marginal. Tamo passando em cima dela. Olha ela lá. Passando em cima dela de novo aqui, ó. E vamos se despedindo dela desse jeito aí, ó. Marginal TT. São Paulo, Brasil. Aí vai sentido Campinas. E esse lado aqui, ó. Sentindo Rio. Esse lado aqui, a gente tá vindo, tá mostrando agora os farolos dos carregos. E aí, ó. Fútê. E aí, ó,